Já pensou em ir para um rolê, pegar um cineminha, ir de quebra, ouvir um bom rock? Pois é, agora música piauiense e cinema local juntinhos. É o projeto Terças da Casa, ideia da cabeça do músico e jornalista Henrique Douglas. É um projeto do Teatro 4 de Setembro, onde se reúnem artistas da terra, Terças da Casa. E a gente vai fazer essa coisa inédita, reunir cinema e música nessa próxima terça, dia 9 de maio. Juntando o documentário de um dos maiores cineastas piauiense, que é o Valdery Duarte. E também com o trabalho novo dos radiofônicos. Eu acho que é uma coisa bem diferente, bem usual, não vou dizer diferente, mas usual. Em comum e que a gente vai proporcionar para quem for no Teatro 4 de Setembro. A minha vontade é que a gente consiga juntar não só o filme do Valdery, mas outros filmes, outras pessoas que trabalham com audiovisual e bandas. E de repente começar a invadir os bares, as casas de show com essa proposta, né? Cinema e música. Eu acho que a Teresina precisa, nós temos bons artistas e eu acho que é só um primeiro passo de uma longa caminhada. Para o músico, o Terças da Casa será uma oportunidade de dar uma atenção maior ao que é produzido aqui no Piauí, tanto de cinema quanto no cenário musical. As casas noturnas, os bares, eles privilegiam os covers, as músicas de artistas piauiense interpretando outros artistas, né? Mas olha, tem músico que vive disso. Tem músico que precisa, que é sua única fonte de renda. Eu, como um compositor de música autoral, eu acho que eu não tenho o direito de condenar isso. É um momento que o mercado está passando. Eu acho que a gente tem que... é difícil, não vou dizer para você que é uma coisa fácil de resistir, porque a gente sente falta do espaço. Mas eu, acima de tudo, respeito o músico que precisa desse espaço para sobreviver. Assim, muitos artistas, muitos músicos têm uma opção, têm um outro trabalho. Fica fácil para quem tem esse outro trabalho e quem não tem. Então, eu avalio que a gente tem que compreender. Ao mesmo tempo, eu também não posso deixar de citar que isso atinge muito a música autoral piauiense. Mas a gente segue resistindo, segue tentando encontrar alternativas e ir para o Teatro 4 de Setembro será uma dessas alternativas. E aí